Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, gente, tô vendo bem gostoso de manhã, uma delícia. Pessoal, agora eu vou separar as roupas da Laura e vou arrumar tudo pra poder dar o... começar a lavagem, né? Então eu tô bem animada. Então eu vou separar aqui com vocês, vamos lá. Pessoal, comecei a usar esse produto aqui, ó, pra lavar a máquina de lavar e não pode botar nenhum produto junto. E aí vai tudo o... a garrafinha, a garrafinha, né? A garrafinha. Aí eu botei isso aqui tudo no compartimento de sabão da minha máquina. Eu limpei todo o compartimento de sabão e aí é um líquido azul que tem aqui dentro. É pra deixar a máquina de lavar a roupa bonitinha, removendo os germes, bactérias, eliminar o cheiro ruim. O regnetário, gente, depois de um tempo, as máquinas, se você não cuidar muito bem dela, ela começa a feder. Esse tipo de máquina aqui tem que cuidar bastante. A minha não tá fedendo, graças a Deus, mas tem que ter esse cuidado. Primeira vez que eu tô usando isso. E pessoal, cheguei aqui no guarda-lauro. Deixa eu ligar a luz aqui rapidinho. Tu fica aí, Vivi. Pessoal, aqui no guarda-lauro de seda eu já separei as roupas. Aqui eu deixei tipo as roupas amarelinha, rosinha. Tô precisando lavar a amarelinha aqui, ó. Vou lavar ali. E aqui eu deixei roupa rosinha, um pouquinho bem claro assim, sabe? E aqui as brancas, lençol, toalha de banho, tudo aqui dentro. Aí eu vou separar por categoria, claro, né? Porque isso aqui tudo na minha máquina não dá. Aí esse aqui é roupas coloridas. Eu peguei roupas coloridas mais claras aqui, tá vendo? E as mais escuras eu vou lavar a mão. Porque é pouquinha. Aí essa aqui é mais delicada, tá vendo? É uma lãzinha. E aqui é outra lãzinha que eu vou lavar na mão. E esse aqui também é um laço. E tem esse aqui que é lindo! Eu vou lavar tudo na mão. E aqui tá tudo aqui que eu vou lavar. Tudo na mão esse aqui. É só passar uma aguinha, né? E é isso, gente. Eu tenho que lavar aquela capa de amamentação também, da almofada de amamentação ali, que tá ali. E é isso de roupa que a dona Laura tem. E já já a gente vai entrar aqui pra limpar, gente. Vocês vão ver tudo que tem aqui dentro desse armário já. O caos que tá aqui. Quero arrumar tudo isso aqui hoje. Eu quero transformar isso aqui. Deu de bagunça. Bom, vou começar lavando isso aqui. A máquina aqui, ela já parou com o produto lá. Bom, a gente tá aqui com as roupinhas da Laura. Eu cortei todas as etiquetas, eu só deixei. É as etiquetas que mostram o tamanho pra mim poder separar. Porque depois eu acho que eu vou cortar se ela se incomodar. Mas aí tem a fraldinha, então eu acho que não vai incomodar aqui. Meu Deus, é muito pequenininho isso aqui. Isso aqui é pra quando? De um a três meses, gente. Que bonitinho! Eu tinha comprado na Amazon, lembra que eu cancelei? Só que acabou chegando, não deu certo cancelar. Então eu comprei também esse negócio de botar na máquina, que são os paninhos, pra recolher a cor, né? Aí fala que é pra usar somente um por vez. Aí tem um papel. Acho que é assim o papel, deixa eu mostrar pra vocês, ó. E não tem nenhum cheiro. Então eu vou botar as roupinhas lá dentro e vou botar na função Baby Care, que tem em minha máquina. Ah, eu vou lavar tudo junto aqui, né? Porque, ai gente, não vai ficar de romance aqui no negócio, né? Ai meu Deus, gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu! Manga curta e tudo mais. Eu comprei errado, mas tudo bem, vai ter. Muito fofinho. Olha essa calça, gente, eu não aguento. Tá, vocês já viram, eu tô do meu enxoval. Tem vídeo aqui no canal que eu mostrei tudo pra vocês. Aí eu tô botando aqui dentro da máquina. A máquina ficou muito bem lavada. Eu vou lavar até com essa coberta junto aqui, ó. Que é da Laurinha. Não encheu muito a máquina, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha máquina aqui. A máquina, ela é de quantos quilos, meu Deus? Ela é de 12 quilos. Vai vendo. Eu quase não vejo as pessoas mostrando isso, mas eu tô achando interessante essa minha saga. Ah, ok. Aí eu vou, eu venho aqui, aí eu coloco isso aqui. Aqui, ó, aqui esse papelzinho, né, pra puxar a cor. E aí aqui eu boto a função, aqui tava na auto limpeza, né? Eu boto aqui na Baby Care. Ó, tá ali no Baby Care. Aí, como é pouquinho a roupa, a gente coloca um pouquinho de sabão. Fecho aqui. Prontinho. Aí eu vim aqui em cima e coloco aqui, os produtos da minha máquina. É eficaz a base da temperatura. Esse sabão que eu vou usar. Os sabões aqui, gente, não é tão cheiroso que nem no Brasil, não. Dizem que eu vou botar um desse aqui. Eu vou botar meio, porque tem pouca roupa lá dentro, né? Ó, o cheiro é bem suave, ó, a corzinha dele, ó. Essa quantidade aqui que eu vou botar aqui nesse repartimento. E eu vou botar um pouquinho de desinfetante pra desinfetar a roupa. Falando que eu vou botar bem pouquinho. Pra não manchar, né? E aqui. Deixa eu ligar as funções. Gente, parece que eu tô ligando a máquina pela primeira vez, mas é pela primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Aí é uma hora e pouco de ciclo. Ali, ó. Aí eu já vou ligar aqui. E... Começou. Ah, que bonitinha. Essa filha está da minha filha. Agora eu vou deixar a máquina acontecer aqui. Seja o que Deus quiser, né? Pessoal, olha só que bonitinho ficou. Pindere as roupinhas. Tá me faltando grampo de roupa, gente. Nossa, nunca fui com falta de grampo de roupa. Vou ter que parar de lavar, porque eu tô sem grampo de roupa. Vou ter que comprar mais amanhã. Porque, como é que eu falava, minhas roupas também. Porque eu ia lavar minhas roupas hoje também. Então... Vou ter que comprar mais grampo de roupa. Vou dividir e deixar os bóris dela tudo dobrado assim, ó. Pra poder conseguir estender o resto. Acho que não fiz bem as contas, né? Mas olha que bonitinho. Ai, gente. Que amor, né? Olha quanta coisa. Tô muito grata, viu? Vou deixar essa janelinha aberta ali, né? Pra poder entrar um pouco de fresco. E tá secando. Bom dia, gente. Hoje é domingo. São 7h20. Eu levantei hoje 5h30 também. E fiz um monte de coisa. Eu fiz uma faxina na casa, dei uma limpada aí. Hoje tá um dia bem fresco, graças a Deus. Tô bem fresquinho. E eu estou aqui descongelando carnes. Pra fazer hoje... Marmitas! Vamos fazer marmitas hoje. Com tudo que eu comprei. E eu arrumei esse armário aqui também, gente. Que tava uma bagunça. Limpei ele. Fiz um monte de coisa. Ai, tô na função. E, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Lavei a roupa da Laura. Ela já secou. Eu não estendi lá fora. Fiquei muito na dúvida. Por causa dos bichinhos e tudo mais. Aí eu estendi dentro de casa. E secou dentro de casa. E ficou top. Aqui estão as roupinhas dobradas dela. Que eu já dobrei. Ali são paninhos que eu limpo a mesa. E aí... Ai, a gente fica um pouco neurótica no começo. Mas depois passa. Aí, gente. O segredo que eu tenho pra vocês... Se eu põe aqui. O segredo que eu tenho pra vocês, gente. É... Tenha um grampo de roupa a mais. Se você for querer lavar todas as roupas do seu filho e tudo mais de uma vez só. Porque a quantidade de prendedor de roupa que a gente tem em casa pra vender as roupas nós adultos... Não é o suficiente. Então... Eu fiquei um pouco frustrada de querer lavar tudo num dia só. E não deu por causa do grampo. E eu também não consegui ir no mercado no dia e tudo mais. E foi uma... Uma burocracia. E aí, gente. Eu tive que comprar grampo. E comprei grampo. E hoje... Não vou precisar, eu acho. Mas comprei grampos. Porque depois, né? Quando... No dia a dia vai ter a roupa da Laura. A roupa do Thiago. E a minha roupa. Então... Vai ser um mix ali de... Muitas coisas. Eu só pensei quais roupas que eu vou botar na mala maternidade também. E... Isso vai ser pra um próximo vídeo. Porque tem que esperar secar tudo, né? E aí eu monto no próximo vídeo com vocês. Tô bem feliz. Porque, ó. Aqui tem umas roupinhas secando. Aqui é os lençol do berço dela. Que ela vai dormir durante o dia. É os lençol do berço dela. Lá do quartinho. À noite ela vai dormir com a gente. E aqui... Tem um... Naninha. Umas fraldinhas. E umas roupinhas secando. Ali tinha as fraldas. Que eu já dobrei ontem. Essa é uma que a gente já fica ansiosa, né? As nossas roupas a gente não arranca do pará cedo, não. Se tá seca. A gente arranca no outro dia. Aqui, ó. As fraldinhas da Laura. O pessoal tava falando que a Laura não tinha fraldinha. Tem sim, gente. É que eu já mostrei em outros vídeos. E também minha mãe tá mandando mais pela minha irmã. Minha irmã vai chegar um pouco depois de... Um pouco antes das 40 semanas minhas. E é isso. Eu tô separando também as roupas por tamanho. Não é aquilo tudo de roupa da Laura no primeiro mês, tá? Dos primeiros três meses. Aquilo lá é roupa. Tem de seis meses. Tem um pouquinho mais. E eu ainda vou ter que separar. Lá gaveta, limpar gaveta. Eu queria hoje limpar gaveta. Eu não sei se eu vou conseguir por causa das marmitas. Mas eu vou filmar tudo pra vocês e ir mostrando no meu dia pra vocês. Acho que vai render bastante vídeo aqui pra vocês, né? Ai, gente. Tô tão feliz. Ai, quanto mais coisa a gente tem pra fazer, acho que mais tranquilo a gente fica, sabe? Porque às vezes a gente fica postergando. Fica assim. Ai, que dia. Ai, que demora. Isso, aquilo. Mas às vezes a gente precisa se movimentar pras coisas funcionarem, né? Minha sala aqui, ela vai dar uma mudada esse mês. Nossa, gente, tem muita mudança acontecendo. Muita. Vocês não têm noção. Sabe uma coisa que aconteceu na minha vida também? Eu fiquei mais tranquila em diversas coisas depois da gravidez. Sei lá. Eu me tornei menos paciente um pouco. Acho que era um pouco normal, né? Mas eu me tornei uma pessoa mais amável. Eu achava que eu era amável. Mas eu me tornei um pouco mais amável. E o pessoal fala, ai, a gravidez deixa a gente se sentindo belíssima. Deixa a gente se sentindo forte. Muita gente não concorda com isso. E tá tudo certo. É, eu vou falar algo aqui que pode ser polêmico. Não sei, né? Mas essa gravidez eu tenho me sentido muito mais forte, muito mais bonita. Achei minha lapiseira. Muito mais bonita, muito mais... Tantas coisas assim, sabe? Eu acho que realmente o significado de forte, de mulher... Eu tô sentindo isso, sabe? É comigo. É a minha opinião, tá, gente? Não entendo mal. Mas eu tô me sentindo muito mais forte. Me sentindo muito mais pronta pras coisas da vida, sabe? E voltar a levantar cedo, assim, que eu já fiz uma parte do tempo da minha vida aí atrás. Tem sido muito bom. E hoje eu não consigo, acho que mais dormir até as sete horas. Já varrei a casa, fiquei tão feliz. Domingo. Eu vou abrir essa janela aqui, ó, com vocês. Eu tenho uns quidinhos aqui. Vamos pra fora. Vamos pra fora. Vamos pra fora. Lavei a biriquinha. Né, birica? Você vem... Tu vem... Tu vem... Eu já escuto os teus sinais... Aqui não mudou nada. Só bagunça. Aqui ainda vou mexer. Falta mais isso aqui de roupa. Isso aqui... E isso aqui de roupa pra lavar. Eu separei um pouco mais clara aqui. E aqui as mais coloridas, sabe? Vamos ver. Não é verdade não. Essa última maquinada e essa aqui eu tenho que lavar a mão. O que que foi? Agora não, birica. Ainda não, tá? Ó, shi. Ei, ei, Shiba, vem cá. Aqui. Ei, tia, calma. Tia, calma. Deixa eu falar pra você. Ó, presta atenção. Tá cedo ainda. Não pode sair. Tem que esperar. Sabe por quê? Você gosta de latir lá fora. Aí, agora tá muito cedo. Os vizinhos vão brigar com você. E com a mamãe. A mamãe não pode se estressar. Você tá entendendo? Você tá entendendo, mamãozinho? Tem que esperar, tá, Shiba? Vai lá no sofazinho, vai. Ó, e ela foi. Ela foi pro sofazinho. Muito bem. Muito bem. O pessoal acha ela muito magra, gente. Mas a B, ela come muito bem. É o pezinho dela. Olha lá, olha lá, gente. Estou aqui, ó, fazendo já a marmita. Botei 2kg de carne moída aqui dentro. E eu vou refogar, vou fazer metade com vagem. E metade com molhinho mais, tipo... Um molhinho mais seco, sabe? Mas não molho ao suco, assim, com muito suco. E aí eu tinha esquecido de descongelar as carnes. Deixei elas descongelando dentro da pia. Aí tá o frango. E aqui tem as carnes. Aqui tem quase 1kg. Aqui também tem bastante carne. Eu meio que tô descongelando na água. Aqui tá as embalagens da carne moída. Que eu vou lavar. E vou temperar com vinho, vou temperar com iogurte. E vou temperar com sal. Vou temperar com os temperinhos que tem aqui dentro, ó. E vou usar essas temperas agora. Vou focar na carne. E agora são 10 para as 10. O que eu comecei a fazer agora? O meu intuito é hoje, até o final do dia, terminar essas marmitas. Vamos ver como é que vai ser, né? Temperei a carne já. Ela já descongelou. Tá bem gelada. Aqui tem, acho que 2,5kg de carne vermelha em pedacinho. Ela tem um pouco de gordura pra dar um gosto gostoso. A gente gosta. E aí eu vou fazer metade dela na panela de pressão. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. E metade dela no fogo. Que eu vou fazer em pedacinhos. E ela desfiada na carreira de panela. Que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu descobri da última vez com o Thiago. Nunca tinha feito, mas ficou uma delícia. Aí eu vou fazer. Eu gostei bastante. Aí aqui, eu vou pegar metade desse sal aqui já. E vou botar lá dentro. Eu acho que passou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não gosto de ficar com muito gosto de carne na mão, sabe? Aí eu botei mais ou menos essa quantidade aqui na panela, ó. Aí eu venho aqui com o molho e com os tomates. Aqui tá os tomates que eu comprei da última vez. Bem prático assim, sabe? Esse é um dos tomates que eu mais gosto. Nossa, eu amo esses tomates aqui. Isso é uma delícia. Eu vou usar 5 tomates. Aí agora eu vou dar uma lavadinha. Deixa eu amolecer o pescoço dela aqui que tá enrijecido. Aí eu faço assim, ó. Lavo tudo. Só uma lavadinha porque vai no fogo, né? Tô achando, gente, que 5 tomates é muito. Vou fazer menos. Se ele fica mais batidinho, eu vou usar ele. Ele vai com carne e tudo. É, semente também. Aí corta os cubão. Os cubão gigantes, sabe? Nosso foco é comer mais legumes e mais carne. Vai ter carboidrato? Vai. Mas não tanto que nem ele já fez a última. Ó, aí eu corto o tomate assim. Aí eu venho aqui pra panela. E já vou colocar isso aqui dentro. Eu vou pegar uma cebola. Uma cebolinha. Vamos lá. Essa carne é vermelha. Eu temperei ela com um pouco de vinho porque eu gosto muito de vinho. Aí eu compro os vinhos baratos, assim, sabe? Aí eu vou usando na comida. Eu peguei R$1,50 nessa garrafa de vinho aqui que vocês estão vendo. O vinho branco. R$1,50 euros, tá? Aí eu vou... Como é que eu tempero? Eu tempero com pozinhos de alho e cebola. Coloco sal. Coloco óleo. Um pouco de óleo de oliva. E aí eu coloco o... O vinho branco. Eu uso o vinho branco. Eu prefiro ele nas cais, assim, ficar mais gostoso. Vinho branco combina com tudo, né, gente? Veja, o vinho vermelho já é mais difícil, eu acho. Aí eu vou cortar aqui a cebola meio que em modelas mais grossas. Ó, assim, em fatias mais grossas, ó. Aí eu vou vir botar aqui. Prontinho. Aí eu vou pegar um pouco desse molho aqui. E vou colocar aqui dentro. Pra dar um charme, né? E eu vou usar ele também pra temperar a comida. Então o seu molho vai ficar com isso, mas... Eu tempero também frango com molho. Eu gosto bastante, que dá uma... Uma coisinha quando eu não quero deixar ele ficar muito tempo fritando. Aí eu prefiro usar no lugar de colorau. Colorau pra mim não vai bem. Aí eu fervi essa água aqui, ó. Aí eu coloco ela aqui dentro. Os temperos já estão ali dentro na carne. Eu tenho colher de pau. Pra mexer salgado. Eu tenho colher de pau pra fazer com doce e fazer salgado. Alguém também tem essas manias de separar? Ó, aqui eu mexer em tudo. A carne já deu uma clareada. Aqui minha carne moída tá ainda rodando. Tem que prestar muita atenção pra você não errar e não confundir, tá? É que a pressão, gente, é assim, mudou a minha vida, sabe? É muito prática. Eu venho botar mais pra cá, pra não me atrapalhar. Eu não era pra fazer doce descalço, mas tô fazendo. Ligou. Eu venho pro menu. O menu 1, que é da carne. E aí, eu vou deixar acontecendo. Gente, eu acho que eu vou botar vocês aqui em outro lugar. Porque eu sou mais alta, daí vai dar certo. Acho que vocês vão conseguir ver. Eu e toda a cozinha agora. Tá, eu peguei essa carne aqui. Hoje eu vou começar a fritar ela, porque ela é uma carne que demora pra evoluir. Deixa eu ligar aqui. Que cheiro bom. Tá gostando do cheiro? Nossa, e a porta tá fechada. É, acabou, eu te dei uma sojadinha. Sabe o que é sendo o pica-pau? Que ele vai voando na fumaça? Aham. No cheiro, né? Sei. É, tô gravando ali, ó. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal com a mãozinha aqui, ó. E aí, galera? É, e aí, eu vou fazer agora a carne de pedacinho. Acabei de botar na pressão a panela a carne. Tá de ajuda? Aham, te chamo. Beijo. Beijo. Agora, pra você saber, já que passou meia hora de cozimento aqui das coisas. E agora eu vou entrar na terceira carne e iniciar a cultura dela. O cozimento, né? Eu não uso alho picado. É muito difícil eu usar alho picado, sabe? Eu só uso, assim, no frango, mais as carnes, coisa assim. Não uso, não. Uso mais tempero seco. Que é, tipo, salsinha seca, cebola, alho seco. Tudo seco. Gente, eu não cozinhei sem papel, assim, não dá certo, não, sabia? Aqui, já vou botar o óleo. Azeite, né? Eu frito tudo no azeite. Eu queria que não tá fritando, sabe? Pra tá bem fit. Mas! Ainda nem tudo são flores. Eu vou botar esse aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que estar sempre perdendo água. Normalmente, gente, eu fazia marmita. Eu costumava não filmar. Eu fazia isso pra uns 4, 5 dias, assim, a marmita. Eu não fazia pra tanto tempo. Agora eu tô fazendo pra uma semana, uma semana e pouco, aí. Já fica mais assim. Porque pra fazer pra uns 4 dias é mais fácil. Mas pra fazer pra vários dias, assim, é um pouco mais demorado. Ai, gente, mas eu amo cozinhar, sabia? Eu lembrei que eu fazia live pra vocês. Ah, é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto de cozinhar sozinha. Mas, minha, assim, me conta aí. Porque eu sou assim. Não gostei muito dessa vagem aqui, não. Essa vagem aqui, gente, veio velha. Eu vou ter que começar a pegar granel, que nem eu pego cenoura. Não precisa saber se eu já terminou pra rar, não ficou, não. Então, eu vou ter que começar a pegar aqui. Então, eu vou ter que começar a pegar aqui. Já limpei a vagem, vocês irem limpando aí. E essa carnina é daqui. Essa aqui vai dar uma demorada. Eu não posso acelerar ela, porque se eu acelero ela, ela fica dura. Então, eu vou ter que ir no fogo baixo, soltando água. Ela é eforando. Vou até baixar o fogo de novo. E é isso. Aqui a panela de pressão ficou pronta. Faltava 7 minutos, quando eu mostrei pra vocês, eu acho. Já ficou pronta. E aqui deu uma evoluída nas coisas, né? Ainda vou pegar esses temperos aqui, já, já. Pra jogar em algumas carninhas, franguinhos. E vamos lá. Acabei também de estender uma máquina da Laura. E acho que acabou as roupinhas dela. Ah, deixa eu mostrar pra vocês lá, pra vocês verem, né? Vocês gostam de ver também, né? Ai, gente. Eu fico toda vez apaixonada. Aí eu faço isso aqui, porque senão vai tirar tudo de comida pra roupa da Laura. Aqui tem roupinha dela, as mais clarinhas, coloridas clarinhas. E aqui as coloridas como cores, ai, mais intensas. Aqui, ó. E a Bibi tá lá fora vendo meu sogro cortar a sépia. As coisas aqui tão fluindo hoje. Todo mundo trabalhando. Tão bom, né? Ai, gente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ter um domingo assim, sabe? Um domingo mais ativo. Às vezes a gente descansa, claro. Mas quando é assim ativo, a gente se sente tão satisfeito. Gente, eu acordei 5 e meia e fiz tanta coisa. Eu tô bebendo bastante água também. Eu descobri que o magnésio que eu tô tomando não é o correto pra grávida. Aí eu vou ter que trocar o magnésio. Aí eu vou ter que tomar minha vitamina D. Eu tô sem vitamina D já faz um tempinho. E ela tá um pouco baixa. E eu tenho que tomar. Não, funcionam as coisas, né? Vai chegar lá pelo dia 6, dia 7. Vai ser quinta ou sexta vai chegar minhas vitaminas. Segunda-feira eu pego o resultado do meu exame amanhã. Do meu exame de sangue, da curva glicêmica. Se você não sabe, eu fiz curva glicêmica de novo. Acho que eu já contei. E é isso. Tô muito feliz. Minhas unhas já estão começando a ficar escuras por causa da comida. E vamos lá. Tô só na alegria. Vocês estão ouvindo barulhinho aí, mas... Acho que não vai pegar muito no vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que eu tempero o frango. Eu vou tentar virar pra vocês verem aqui embaixo. Vou temperar em cima da mesa que daí dá pra ver. Aqui eu botei... É... Ai... Ai... Eu acho que tem aqui 2kg e pouco de frango. E aqui eu botei uma colher de sopa de sal integral. Aí eu venho com o alho. Vou botar tudo aqui dentro. Acabei com o alho. Aí eu venho aqui... Eu boto cebola em pó. Eu tempero tudo com sequinho, assim. Aí esse aqui é só pra ir fritando. É... Não fritando, né? Pra ir... Azeite. Pra ir... Ali dentro. Depois do finalzinho, eu coloco as frescas. Aqui eu vou botar bastante, porque... Frango pede vinagre ou vinho. Fui quase meia garrafa aqui dentro. Aqui tá descendo. Agora... O cheiro tá maravilhoso. Eu gosto de botar... Opa! Ainda bem que eu vi. Gosto de botar pimenta. Gosto de botar temperinho seco, assim. Tipo salsinha, cebolinha. Não boto muito. Depois eu finalizar. Vai... Parece bastante a quantidade que eu coloco. Mas é que tem bastante frango aqui, tá? Aí eu fico assim massageando ele, ó. Aí o vinho, ele é totalmente absorvido. Quinto de uma coisa gostosa. O Thiago já provou a carninha pra mim, que eu não gosto de ficar provando. Eu devia dar pra ele provar. Vou mexendo assim. Eu gosto de ir em cima da pia, porque daí não suja tanto. Aqui vai sujar um pouco, ó. Aí vai ficando com esse líquido aqui, ó. Vou misturar ele todo e vou mostrar como é que ele vai ficar, tá? Ó, gente, como ficou o frango temperadinho. Massagei ele por uns 5 minutinhos. Tá tudo massageado, a carne tá feita com massagem. Aí eu vou botar ele nessa gordurinha aqui. E aqui eu vou fazer ele com iogurte, eu acho. O que eu tenho que fazer com iogurte? Não sei. E aí tem essa panela aqui que eu vou desfiar dessa carne. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu vou ver aqui e já aconteceu. Ah, e olha que horas são. 11h35. Ah, eu botei as carnes aqui pra esfriar, ó. Tudo correndo como os conformes. Já tirei a carne daqui de dentro, botei aqui. E a carne que eu sou de panela, ela serve molinha, né? Aí eu boto aqui dentro e fica apertando. Eu vou deixar a água secar até ela ficar bem sequinha. E aí eu finalizo essa carne aqui. Agora é só 11h42. Eu tô morrendo de calor, tô doida pra abrir a porta. E aí eu vou deixar a água secar até ela ficar bem sequinha. Já já eu vou botar um top e uma bermuda. Pessoal, eu vou deixar o almoço aqui fazendo e eu vou almoçar. E eu já volto com as marmitas, tá? Vou morrer de calor. Pessoal, o meu franguinho ficou pronto aqui, tirei. Aqui eu vou usar essa panela pra outra coisa já. E, gente, tô fazendo a fornada de legumes. Aqui tem batata que eu coloquei de hoje de novidade. Por causa do carboidrato, que a gente quer aumentar o carboidrato, mas não queria fazer purê. Aí eu botei batatas, um saco de batata aqui dentro. Mais ou menos um quilo, dois quilos, um quilo e meio. Botei abobrinha, cenoura, berinjela aqui dentro das duas formas. Só que eu tô vendo que já tá enchendo bastante. E ó o processo aqui, ó. Aqui tá um bicho que eu tô descascando. E tem que botar isso aqui ainda lá dentro. Aí eu peguei uma terceira forma. Ei, Chiba, vai lá pra fora. Peguei uma terceira forma pra eu botar aqui os legumes pra dar conta. E vou assar lá na casa do meu sogro. E aqui tá a nossa mistura. Que falta fazer mais um frango. Só que eu vou fazer quando tiver assando as carnes. Você vai pra fora. Vai lá pra fora. Vai. Vai. Vou jogar o fogo. E aqui, gente, são 5h40. E, gente, eu dormi à tarde. Eu dormi à tarde bem gostosinho. Vou falar pra vocês. Hoje é domingo, né? Liguei de ferro. Aí eu dormi um pouquinho. Duas horas. E almocei. Aí eu descansei um pouco. Aí eu fui dormir. Aí acordei faz uma hora e pouco. E hoje ia sair vídeo no canal. Só que não deu certo. Hoje eu tô tendo um probleminha lá de saúde que não conseguiu. Mas vai ter vídeo normalmente aqui no canal a cada dois dias. Mas é isso, gente. Tô muito feliz. Eu vou ter que beber água. Hoje eu quase não bebi água. Eu vou tomar uma vitamina agora. Não, se eu tomar água agora, eu vou ficar sem a vitamina. Porque eu tenho aqui uma vitamina, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a gente. Acabei de fazer morango, banana, leite normal e leite em pó e iogurte. Coloquei aqui dentro. Botei mais iogurte hoje pra ficar mais grossinha. Porque da outra vez como eu ia rala, eu tive que descongelar o morango. Porque esse liquidificador tá soltando tudo. Aí o fundo abre, perca o vitamina. Aí eu pedi pro Thiago descongelar pra mim. E preparar pra mim e ele preparou. Ficou top. Agora eu vou tomar. Tudo isso aqui de vitamina eu vou tomar. Deixa eu pegar aqui um copo. O copo fino. Pra quem já acompanha o canal, né. Vamos provar pra ver essa vitamina aqui como é que tá. Hum. Maravilhosa. Vou até sentar pra tomar. E a coisa tá um caos. Mas tamo indo. Tá fluindo. Aí já eu vou botar passado. Hum. Olha aqui. Ficou assim. São 6h20. Foi um pouco mais devagar que eu tava assistindo o vídeo no YouTube. Mas ó. Três bandejanas de legumes. Agora eu vou temperar. Vou misturar com a mão. E vamos nessa. Gente, estou quase lá. Aqui passou 10 minutinhos. Já piquei a salsinha de cebolinha. Coloquei tempero a gosto. Agora estou colocando água filtrada aqui pra cozinhar. E misturar os temperos. Não posso fazer sem botar água. Porque ele não resseca. Ele não molete os legumes. Então. Assim fica top. Eu botei salsinha. Cebolinha. Eu vou botar um pouco de orégano também. Que eu gosto. Descobri que com orégano também fica bom o legume, sabe. Boto um pouco de orégano. As minhas especiarias. Aí eu vou com a mão misturar mesmo. Eu tenho muita agonia de mexer as coisas sujadas a mão, sabe. Vai cair no chão. Tem que lavar. Já é um desastre. Mas tudo bem. A gente vai indo, né. A gente não reclama não. E aqui a gente é sem glúten. As coisas. Sem lactose que eu estou fazendo. Essas minhas misturas, né. Aí eu coloco bem pouco sal, gente. A gente quase não coloca sal nos legumes. Porque a carne, eu dei uma errada, entende. Na outra vez eu fiz a mesma coisa. Porque muita quantidade, sabe. Olha como é que fica. Fica assim um balaião de legumes. Aí eu vou vir nesse aqui agora. Eu botei alho poró aqui junto também. Botei pimentão. Botei um pimentão amarelo, um pimentão vermelho. Uma cabeça de brócolis. Uma cabeça de couve-flor. E eu coloquei batata nesse aqui de novidade. Pra ter mais carboidrato pra gente. E eu vou falar no final das últimas marmitas que eu fiz pra uma semana e meia. Ela acaba ficando um pouco mais molhada, sabe. Mas a gente seca tudo e fica gostoso. Porque a gente pensa no dia a dia, no trabalho, o que estudar, né. Aí como é que eu vou passar as três formas? Eu vou ver se vai caber no meu forno. Aí eu coloco aqui. E gente, eu tô com uma vontade de comer chocolate. E eu vou comer chocolate hoje. Hoje é domingo. Os mercados aqui, a maioria tá fechado. Mas a gente vai em um que tá aberto. Vai dar certo. Aqui tem o alumínio. Lado brilhante pra dentro. E vamos lá. Vou deixar esse aqui primeiro. E eu vou fechar agora os próximos pra botar pra assar aqui, ó. Aí tudo com alumínio. Eu tenho que já tirar essas coisas do forno. Gente, calma aí. Já volto. Gente, o Thiago veio me resgatar aqui nos últimos horários. Depois da última filmagem a gente correu aqui. Aqui tem uma de frango. Todas de frango vão ser assim. Com legumes. Esse legume tá um pouco al dente. E ali eu fiz o mais assadinho ali que tá em cima da pia. E aqui é uma marmita com bastante carne e vagem, arroz, bastante brócolis. Fiz assim, ó. Pra vocês terem noção. Ali é um mix de carne de pedaço com carne desfiada. Sabe aquelas sobrinhas? Aí aqui é carne de boi, cenoura, brócolis. Isso aqui também. Aqui é carne moída com tomate. Arroz integral. Todo arroz integral. E legumes. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui é com cenoura, carne moída. Aqui é pra comportar, né? Eu fiz mais ou menos pra debater a quantidade. E aqui é legumes com carne de boi. E aqui eu vou botar legumes ainda. Que tá ali, ó. Sendo feito ali, né? Estirado. E aqui são as de frango. Ao todo, gente, deu pra 11 dias. E era só 7 dias, né? E guardou mais uma parte, né? É verdade. Tem uma parte guardada na churradeira. Aqui tá esse arroz aqui que a gente vai usar. E tem mais um pote, assim, cheio de carne moída. Que a gente vai comer amanhã com legumes e isso. A gente não quis colocar a coisa em todas, porque, enfim... Pra não ficar muito carboidrato. Embora já tenha legumes, né? Exato. Tem batata no legume também, né? Mas não é aquele carboidrato processado, né? É, exato. E aí isso aqui é acompanhado com uma salada e... Nossa, a gente ama. Meu, isso aqui fazia muita vida. Bom dia, gente! Que vlogão ficou esse, né? Ficou vários dias divididinhos aqui. Gente, fiz muita coisa. Acordei hoje às 5h30 também. E agora são 8h, eu fiz muita coisa. Eu recolhi toda a roupa da Laura. Estendi roupa lá fora. Tomei café da manhã. Tirei a louça da válvula. Lavei a forma que eu assinei aqueles legumes que ela acabou queimando. Então, ficou bem colada. Eu passei o desengordurante à noite e deixei descansando. E o meio só foi esfregar um pouquinho. Gente, eu descobri o poder do desengordurante. Meu chapéu, você já limpara o banheiro com o desengordurante? Testa. Sabe o box que tá com gordura e tudo mais? Testa, passa lá. Gente, minha banheira é outra. Se você mora na Itália, passa o anticalcário. Que dá calcário assim nas coisas, aquela coisa branca. E passa o desengordurante. Você vai ter outra banheira. Outra. E vinagre também com água quente se não resolver. Ai, é que eu machuquei minha testa. Meu Deus, eu tava arranhando hoje minha testa. Tava tão bom, eu machuquei. Pessoal, eu vou dar o update aqui das roupas da Laura. Terminei de lavar tudo. Eu nem acredito. Eu queria deixar nesse vlog tudo terminado. Porque depois é só a organização. Que é muita coisa. Vocês querem ver a organização também? Me comentem aí, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu arrumei da Laura, tá? Ó, seguinte. Aqui tá as calças dela. De 0 a 3 meses. Eu acho que essas calças de moletom vai ser ruim pra ela dormir. Tava pensando, né? E muito bebezinha. Talvez eu use mais pra frente. Vocês também têm essa impressão? Porque eu tenho um elástico muito grosso. Aí eu acho que eu fico meio desconfortável. Aqui as bermudinhas que eu comprei errado. Lembra? Quem lembra do enxoval? Ela tem três bermudas aqui. Não sei como é que eu vou usar. Ela tem essa calça aqui. Então, não é que ela tem muito. Ela tem uns kitzinhos ali. Tá dobrado. Tudo mais. Aqui, gente. Lembra que eu sujei com base essa toalha aqui? Eu não saio com sabão de neném. Lavei junto. Aqui é de 6 meses em diante. Aqui é os lençóis dela. Aqui é as toalhinhas de banho. As três toalhinhas de banho dela. Aqui é o saco de dormir. O neninho que eu já vou começar a dormir. Não agora, né? Mas acho que um pouquinho mais pra frente. Quando eu entrar no oitavo mês. Aqui tem uma cobertinha pra ela. Aqui tem outra cobertinha. Aqui tem as fraldas dela. A gente estava preocupada, ó. E os babadores. E aqui a toalha. E aqui eu tampei. E um pedaço, né? Aqui são as roupinhas dela que eu vou guardar tudo já já. Dobri do jeito que eu sei, gente. Depois a gente vai melhorando, né? Tem roupa de três... De um a três meses. Tem até roupa de um aninho aí no meio. Lavei tudo. Mas eu vou agitar isso aqui nas gavetas com vocês. Tá uma bagunça. E a gente vai continuar isso aqui. Aqui tá tudo bem limpinho. Agora eu vou mostrar pra vocês... A realidade aqui, ó. Que eu vou pro próximo vídeo. Ó. A gente vai arrumar isso aqui, galera. Quero a ajuda de vocês. Por favor, me ajudem. Já deixa nos comentários aí como é que eu posso arrumar. Vai sair o vídeo hoje. Já quero dicas, tá? Esse aqui eu vou lavar na mão ainda. Ai, tem isso aqui pra lavar ainda. Aí eu vou ter que lavar aquela capa ali também. Gente, eu ainda tenho muita coisa aqui. Misericórdia. Já queria agradecer vocês por terem assistido o vídeo. Deixa o like aí. E vamos pro próximo episódio. Bora lá. Música Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho